Abre o live comigo morta, coisa boa. Coisas da vida. Agora foi. Realmente. É um dia dela que não sai nunca. Puxa. Ah, desfacalagem. Ah, eu sou muito ruim. Ao menos 50, nossa. Ah. Cala a hora ali que a menina veio de boca. É, Nessa, de novo, mano. Eu tava tentando tirar o delay, só que não tava saindo, velho. Eu não gosto de fazer live com delay. Porque eu já demoro pra ler o chat com delay. Sem delay, imagina com. Tá ligado? Deve ser duas horas pra responder você, irmão. Mas enfim, agora vai. Ô, põe eu aqui, hein, tio. Velho. Na moral, nunca foi tão difícil abrir live na vida. Alguém pegou meu peito? Não, não. Que isso? Aqui, ó. O que eu tava pegando? Não grita em mim. Meu peito é só e eu não quero que me pegue. Ah, todo o tempo, filha. Que misericórdia. Isso, é minha mãe. Grita mais. Estão te ouvindo, não. Ah, mano. Notificou pra mim três vezes, eu não resisti. Ah, mano, então eu vou começar a fazer isso agora. Vou abrir live três vezes. Porque se vocês não vierem na primeira, na segunda, na terceira, vocês veem. Tamo junto nesse, ó. Hoje esse mestre sai, velho. Eu peguei de uma treza. Só que a Fernanda já me fez perder a ponta. Jogar com ela é pedir pra perder a ponta. Mas enfim. Bora que bora. Agora vai. Mas eu também morri igual bosta de todo o meu jeito. Essa desgrama brotou cara nas costas. E fez só isso daqui, ó. Ai. Só que foi na cabeça. Ai, meu mestre, finalmente. Ai, meu mestre, finalmente. Tô brabo. Ah, tu não vem pacientezinha pro meu lado, não, velho. Não vem, não. Tu já é chata, normal. Imagina paciente, cara. Amiguinha. Oi. Não fica blada. A gente tá... Tá bladinha. Tá bladinha. Ó, quatro inscritos pra 140. Ajuda aí, tropinha. Ajuda aí. Fala amigo. Mano, são só quatro amigos, velho. Amigas. Também tá no meu, né? Tá nele pela merda. Tragam as amiguinhas também, velho. Só tem homem aqui. Cadê as meninas? Já não foi fale, não? Tem um do. Ah, não, velho. É 1,50 de novo, cara. Não dá. A gente vai morrer pro um do. Vem pra cá, mano. Fica a pé de mim. Pra morrer contigo? Eu tô caindo no galpão. Eu tô caindo no galpão, hein? Depois não reclamo. Amiga, não tem arma aqui, velho. Cadê os caras? Caíram pra trás. Olha ali, não aberto. O mundo já tá marcada. Os dois tão ali, atrás do muro, no W. Casinha de madeira, atrás do muro. Vou pegar direito. O já tá na última casinha de madeira, 240. Calma aí. Vou tentar pegar direito. Bora. Ó, ó. Eu tô indo direito, espera. Olha o que já lá no abertão. O já tá aqui, amiga. E o Kappa? Sobe nunca? Tá tirando em quem, louca? Buguei o render, mas o meu render não foi. Aonde? Pra cercar, eu não sei. Amiga, tô lá no último galpão no SW já. Deram a volta do caramba. Ah, tá. Só lá, velho. Bom, até você chegar, as caras já estão aqui. Deram a volta pra nada. Exatamente. Como assim não dá pra atirar? Amiga, tá muito miado, velho. Ah, não. Já tem uma. Nunca tinha. Eu vou morrer. Tô em choque. Mano, olha esse cara, velho. Será que era que abraçou o gel, hein? Ah, meu. Fernanda, cadê você, cara? Não chega aqui nunca. Amiga, eu tô sem gel. Você quer que eu faço o quê, velho? Mano, dava pra você essa parada amarela e chegar no meu gel preto, cara. Mano, eu tava à direita. Você viu onde eu tava. Tropinha, procura-se um duo aí pra jogar. Não é, velho. Segura, velho. Recua. Vai ficar você com o pro doido? Me estressa, não. Eu não me estresse. Não mais. Nossa, nem isso aí me dá raiva. Caraca, velho. Eu meia hora esperando você... Você foi flanquear o cara. Meia hora esperando você flanquear pra o cara já estar no outro lado. Mano, você quer que eu coloque uma turbina? Claro, velho. O mínimo. Duas horas pra chegar, mano. Ai, mano. Mano, caramba. Mano, caramba. Caramba. Aperta mesmo em cima. Nossa, eu posso ter cometido um erro no diário agora, mas a gente já veio com sete pedras na mão. De manhã, de tarde no camp, ela errou em ter atirado primeiro sem falar, sem pegar a visão e ninguém ficou julgando ela toda hora, velho. Ah, meu. Vou namorar. Muito erro bobo que tem que ser evitado. Muito erro bobo. Ontem. Ontem eu surtei ali uma hora por causa do gel. Eu percebi que a panda ficou toda sem graça, cara. Eu até gravei. Eu não sei se eu... Acho que eu não salvei a gravação, não. Eu ia mandar no livro, mas ela ia ficar choranha. Vocês estão muito precoce na hora de colocar gel. Tipo, uma cai e a outra tá do lado com... Tem gel e não tá com gel, velho. Nem sei se eu tenho uma gravaçãozinha aqui ainda. Acho que deu... Não sei se eu tenho uma gravaçãozinha. Tipo, eu tava na oberta e não sabia que tinha garota em cima. Aí eu caí. Ficou meia hora pra colocar um gel. Acho que foi nessa partida aqui, velho. Travou. Nenhuma das situações eu tava com perto de você, se duvidar. Só da... De... Poxa. Tipo, eu tava perto de mim, mas quem tava mais perto, próxima mesmo, era a panda, velho. Amorão, velho. O diário de ontem jogou nice, mas teve os erintes. Perto da clima, velho. Olha, ela tem uma marcaçãozinha. Aqui eu já tinha morrido. Só pra deixar a salva que eu vou mandar ela... L, DT, lá embaixo. Tem a casa. Tem... Aqui. Tem a guarita dos W, a outra guarita dos Círculos. Mano, eu caí do lado dela, tá ligado? E ela, tipo, mirando no cara em cima, em vez de tacar o jogo rápido. Não, aqui, tipo, mirando. Capa aqui embaixo. Alguém se fala de R pra me dropar. Gente, sobe. Morra em cima, morra em cima. Já é mim, já é mim, foda. Já é mim, foda. Já é mim, foda. Já é mim, tem, tem, tem. Amorão, velho. Ah, eu tô aqui porque eu já lembro. Porque eu tô com uma dor de cabeça e que eu sou melhor ADN. Eita, já tá aqui. Aí sim, aí sim. Mas se tiver dor de cabeça vai descansar, velho. Eu vou esperar o que eu vou lá, putinha. Ai, que raiva. Ah, se você tá com raiva, é de eu que tô morta. E não pode chorar. Tanto era, amiga. Hoje a live vai ser chata pra caralho. Tanto era. Não vai não, porque eu tô aqui. Não, que deixa tudo mais chato. Uou. Minha menção drobada já. Nessa, essa live tem delay, velho. Eu coloquei 10 segundos de delay agora, sabe? Eu ia tirar tudo, mas eu falei, não. Vou deixar 10 segundos só ou vou deixar mesmo. Porque eu sou lerdinha pra responder o chat. Chega o ano e eu falo, pô, é o delay e tal. Toda live tem delay, tio. Toda não, mas se eu quiser tirar o delay, tem que me tirar. Eu deixo delay porque eu gosto do delay. De pouco, né? Porque 40 segundos de delay é triste, velho. Triste pra quem tá assistindo. Amanda, morre aí. Você demora a responder. Amanda, eu quero compartilhar o link da live. Só que eu não vou compartilhar agora porque quem entrar vai saber que eu tô morta. Vai ficar feio. Morre aí, velho. Morre aí. Quer que eu morra? Não. E aí, hoje vai jogar ruxadão? Não, hoje não, velho. Hoje vai ser camper do camper. Peguei o de uma 3. Hoje saiu de uma 4, velho. Hoje saiu. Vamos ver. Ai, meu poxa. Ai, tá só uns 150 pontos. Eu sou mágico. Mas vai sair. Na moral. Ah, mano. Ai. Ai, velho, ai, ai, velho. E a panda vai usando o reparador. Não reparador, opador. Depois é uma movimentação. Vai nada, vai nada. É sem pressão. O que você quer, minha filha? Você mora, velho. Nem eu sei o que eu quero. Não sabemos o que queremos. O que eu quero? Só acordar de eu querer dormir. Eu nem falo em dormir. Era pra eu ter dormido de tarde. Ai, que raiva. Cheguei boa tarde em casa hoje já. Cadê uma parada aí? E amanhã? Não sei, velho. Amanhã não sei, velho. Eu nem gosto de jogar do assim, velho. Eu gosto de jogar do com a daia porque eu sei que a daia se esforce pra segurar o coisa. Não que a daia não se esforce. Assim, mas a daia é muito, muito precocezinha, velho. Tipo, pula em lugar mono da veia e tal. Vai dar pra subir, ponto. Já peguei de mandar isso com ela, cara. Vai lá com ela, então. Mas como eu tô mandinha. Eu já chamei ela pra jogar, velho. Só que eu chamei squad, óbvio que eu não vou te panelar, né? Eu sou a segunda opção, gente. Eu sou a segunda opção. Eu amo assim que é a minha vida. Quer um beijinho? Sou o resto do resto. Quer um beijinho, quer? Quer um beijinho? Não. Ah, amiga. Sou um. Parei que dei. Não morou. Olha essa garota. Eita. Está de graça. Amiga, não. Amiga, ele vai te pegar por cima, velho. Você vai morrer, vai ser menos 30 pontos. Calma, desgraça. Calma. Não me xingar não, você tá louca. Essa mulher enlouqueceu. E ela não dá uma momentação que ela fugiu do cara. Vai pegando negativo no morro. Tenta pegar por cima no meio. Nossa, a sara é só me estressa, mano. E vai lançando o treme. Ela sabe que o cara tá marcando barulho. Como é que fala negativo positivo, não? Não, não pro lado do muro. Olha, tem dois. Ah, não, bebe. Não sei nem da onde eu levei. É uma pedra, cara. O cara aí é uma pedra, meu. E tem outro na direita, já te matando. Aproveita pra correr que eles estão trocando. Ou atirando em você, não sei. Daí mandou mensagem. Tá, 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 tá. Não, não fala mais comigo, não fala. Dez horas eu tenho um diário, velho. Caraca, velho. Oxi. O que? Ah, não. Porra, eu te amo, mano. Eu ouvi tu mais essa arma. Tá porra, tu tá chata mesmo, velho. Oxi, como ele me matou? Atrás da casa. A Inês já para de ser ruim, mano. Você que não é, você que não é. Olha a nova. Como é que eu jogo com a minha dor do rush, velho? Minha dor do rush, não rusha comigo, cara. Ai, ai. Black. Não sei se a pessoa me chama sempre, mas não aceita nunca. Não sei quem é. Ai. É muito ruim, velho. Ai, eu sei, mano, eu sei. Não me enche o saco. Não me enche a minha paciência por hoje, né, cara. Mano, essa Nessa, meu Deus, velho. Eu vou ligar lá nada. É a melhor do mundo. Faz falta, viu? Não sabe o que ela fez. Eu não sabia. Eu tô vendo aqui na live aqui. Eu tô vendo aqui na live aqui. Ela cancelou. Danilo, tio. O que ela fez? O que ela fez? Danilo, o que é? Ela cancelou a descrição. Descrição, não. De começar aí, tá ligado? Ela cancelou o que, velho? Danilo. Vai baixar o volume. Bate-la, faz personal os outros. Mano, o Meges imposto um print. Eu, na minha live, botou a agenda live da morta, cara. Não, não, amigo. Apaga isso, velho. Mano, você não consegue escutar hoje, não? Não! Deixa ela que chegou. Cheguei quase quatro horas. Nani, tá bolada no objetivo, Dani. Eu não pensei seis horas pra assistir aula e comecei a jogar agora, velho. Mas ela travou. Olha o que a Sarah fala. Na moral, Dani. Só sabe apontar os erros dos outros. Fala que precisa melhorar. Mas ela mesmo sempre é pecoce. A primeira é atirar. Nem por isso eu fico jogando sete pedras nela. Ai, ai. Oçada, velho. Na moral. Oçada? Oçada mesmo. Não, eu falo pra não pular. Essa bicha, o papão, vai e pula. Os caras aí não tiram de porra, por isso. Vou compartilhar a maioria aqui, mano. Olha como o Miguel postou a coisa, velho. Eu tento ajudar, eu sou humilhada, cara. Eu tento ser legal com vocês, mas só me humilham, mano. Só me humilham. Nessa, qual a sua idade? Eu tenho 14. 14. Chato igual a uma velha. 14. Ah, mano. Na moral. Olha o Nagata aí, o brabo. É. O Nagata agora só vem arrastado. Nessa? Oi. Tava saindo a minha voz? Só quando você fala. Ah, deixa eu vou tentar agora falar e perturbar a Nanda. Caraca, eu falei pra não pular e pula, mano. Caraca, nem ativa o meu toque, mano. Por isso que a Lenny se desce porro. Por isso, por isso. Por isso. Bem feita. Não vai matar ninguém mesmo? Não vai fazer diferente esse toque. É. Me transformei em Nanda agora. Meu nome é Nanda. Pode ser. Matar dois e morre. Aham. Caraca. Agora por onde, vai? Nem eu lembrava mais disso. Ai, nossa, mano. Virou o Kiko agora? Meu, hein, garota. Me esquece, vai. Me cair, me erra um pouco, vai. Nessa, manda essa garota parar, velho. Caraca, me erra. Ai, que cara insuportável, mano. Ela tá... Não me erra, velho. Tá da hora, cara. Tá da hora. Nagato falar, Nagato... Tem vez que eu tô quieto, eu tô assistindo a vida nesse e ela fica. Nagato. Ela... Caraca, meu. Não, não, não. Esse Nagato é aqui do louco. Olha o Nagato matando. Esse Nagato assim, olha lá, olha lá, na cabeça. Nossa, como eu queria conhecer um Nagato assim, que mata. Que engraçado. Pode virar comediante já. Eu vou, mano. Caraca, eu vou virar comediante. Eu tenho a melhor piada de todas, velho. Nessa, lembra aquela piada que eu te mandei lá naquele dia? Lembro. Agora é a foto da Fernanda. Amor, eu queria saber que foto é essa. Que foto é essa? É a foto do perfil, velho. É a foto normal. Só pra dizer que você é uma piada, cara. Por quê? Além de ser uma piada, ainda é burra. Na moral, velho. Não. Ai, olha. Ai, meu pulso. Tem a vida morta. Nossa, em Deus, velho. Tô triste. Poste, tem cara aí? Não, tem não. Ele tá tomando dano de queda. Ah, mas ele tá lá em Narnia também. A janela tá trolando, velho. Não precisa nela, velho. A janela só trola. Vem, amiga. Vá lá de carrinho, Vrum, Vrum. Vem. Então tá. Vai lá, Nessa. Vai lá com ela. Vai me deixar sozinha. Beleza. Vem, amiga. Vamos, vamos. Ah, vai com ela. Certeza. Você vai vir, Nessa. Amiga. Fica aí com ele, então. Você preferia ele do que eu. Eu que sempre estive com você. Ele, ele chegou agora. Amiga, amiga. Posso te fazer uma pergunta? Não. Se você der uma barata, você pisa nela? Hã? Pisa nela. Entendi. Ai, a janela já matou dois lá. Como é que não tem matado todo mundo? Pisa nela, conseguiu matar dois lá, velho. Tem gente aqui ouvindo a piada de andar nisso. Ele pisou neles. Pisa nelas. Nessas pessoas. Pisa nelas. Nossa. Agora que eu vou entender. Tem tiba. Tem mais cara aí? Tem não, tem não. Ai, ó. Sua ótima pessoa fez o carinho desmutar campo. Ih, tem sim, ó. Ih. Tem não, pô. Tem não. Ih, não. Parece sim. Tem não, tem não. Tem sim. Tula. Sim. Acho que eu mato ele. Já matou dois, velho. Pode ficar com seus dois. Tem não, tem não. Tem sim, mano. Você já matou? Matei, já. Matou não, mano. Tem cara aqui. Matei, já. Matou nada. Olha o escode aqui, velho. Mano, eu sei não porque ele tá trolando, velho. Para de ser burrinha. Ah, é você aqui. Eu pensei que era outro cara. Tem granada? Tem granada. Não é? Dez horas tem campo. Ah, eu tô aglomada. Eu também. Não, se a gente ganhar um campeonato de dez horas, eu vou zoar muito o meu reserva, velho. Na moral, meu reserva é muito ruim. Tem que usar a Nanda. A Nanda é muito ruim, velho. Não, cara. Tô subindo. Não tem o gel. A panda batu do lado. Vou brincar com o cara. Tô com a panda. Ah! Pô, eu tava dando analógico pra ele, velho. Eu vim matar o cara querendo dar capa de rebite na frente do cara, vai, velho. Esses caras da peme aí, velho. Eu fico do já. Tá medo. Eu vou contratar. Mano, e o que que tá acontecendo aí na peme, velho? Por que? Que tipo, a pandora saiu, não saiu? Depende. Que tá falando que a peme... Ai, caramba. Oi? Tem cara chegando aí, mas cara embaixo, mas cara embaixo. Oh, só. Morre, morre, morre. Já sente boa a capa. Oh, mano, os caras só pra pome a kill. Mano, a peste também tá em 50, como que dá a capa? Sem como. Ah, eu tô em choque. Ah, mano. Pô. Aí, tipo... Aí, tipo... Aí, tipo... Desgra... Ai, velho. Ah... A coisinha saiu que era a líder da ilha, que era a dona das paradas todas que tinha acessado a NFA. A coisa não saiu? Não, não saiu. Eu acho que vai mudar até a diretoria. Mas tá sabendo. Oi? Mas tá sabendo, sei. Ah, tu tá ligado quem é a Aisha, não? Não. Ela é uma das organizadoras da ITO. Ela era a manager da nossa online, tá ligado? Os caras tiraram a minha brinca. Aí, tipo... Oi? Ele, trouxe pra cá. Aí, tipo... É... A gente tava pensando em entrar na PM, tá ligado? Pra gente poder pegar as paradas. Mas só que... O time da PM agora tá ruimzinho pra caraca. Mas tá muito ruim. Tem que ver. Tu conheces, moleque? Conheço. Tipo... Eu conheço, ó. Tem o Dionísio Jr. O terror acho que saiu. Só que... Socorro, tio! Ah, não dá. Deixa eu ir muito bom. E eu sou muito massa. Obrigada. Eu vou te curar. Não, não, não. É o Breck. Deu um capa. Boa. Meu Deus. Oi? Não tô jogando NFA, não? Nada, velho. A golpista tá falida, velho. Tá ligado? A gente tá atrás de um time, cara. Mano, tem muito... Mano, eu vou te falar. A golpista, ela tá... Os mobiles estão se dando bem. Os mobiles daqui. Na moral, estão se dando muito bem, velho. O... O Vitinho vai pro Cruzeiro. O Cias e o Godkill são... São os caras aí que... Que acho que já vai ter a Entrapalaudi. O... O Bofis contra o Flamengo. Mano, os mobiles estão todos se dando bem, cara. Mas os emuladores, nossa. Tá tudo jogado. Nossa, você não joga LBR, não joga nada. Nada, 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 tá ligado? Aí, tipo, eu conversei com o líder da GPS e falei... Mano, o que vocês estão arranjando pros emuladores? Ele falou que vai estar esperando essa... Filtória Continental e Sériez aí acabar. Acabar tudinho pra... Pra ele... Pra ele começar a focar, tá ligado? Só que, tipo, o Benítez... Já tá em paciente pra Canaba, que é golpista. É o do GB também. O Benítez, caraca, ele... As squads dele todas. Eu acho que eles foram finalistas da NFA. Um tá na... Um tá jogando tudo lá pela Noé. Outro tá na Ryze ainda jogando tudo. Outro tá na Nox também jogando tudo. Eu não saí da Ryze também, não. Eu ficava lá. É o quê? Eu não sei que fosse ele. Eu não tinha saído da Ryze, não. É, mano. Tipo, eu falei pra ele. Mano, por que tu saiu da Ryze, cara? Ele me falou lá que os squads estavam ficando palidos. A gente não tava mais treinando. O Forge recebeu o propósito. Da SCCP, tá ligado? Do Corinthians lá, da YGZ. Aí ele acabou de... Aí a squad acabou desfazendo, tá ligado? Falei, pô, a squad tava vozinha. Mas minha squad, cara. Minha squad tá boa pra caraca, cara. A gente tá batendo muito, moleque, assim só. A gente só tá fazendo de alguma organização pra... Pra cacadinho. Não, não mora na Bahia? Não, mano. Graças a Deus que não. Imagina suportar essa garota aqui. Que misericórdia. Negato não troca. Cacadinho, tá foco. Ele tá me carregando, velho. Ai. Ai. Tuts, 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 tuts. Mantar de dar capa nessa garota, velho. Garota chata. Ai, ai. Tem cara aí? Tem. Eu. Tá bom. Ai, que susto, pete. Coitada danando. Coitada de mim, velho. Ai, é pra ver se tá novo, não. Mano. Caraca, tá muito lagado. Quase difícil fazer isso. Ah. Tem cara aqui. Tem, não tem. Mentira, não é possível. Agora tá lá andando morrendo pra danja. Acuna. Oxa. Hoje tem outro lá. Meu filho, eu tenho 14 de Elf pra gastar pra você, né? Nossa, ele vai ficar quebrando meu J até 2022, né? Eu vou botar pra 102. Vai. Puxa, puxa, puxa. Puxa. Não caiu, não. Juvei uma. Juvei dois. Juvei. Não. Não, tá um tiro. Não acredito. Meu Deus, mano. Meu Deus. Meu Deus. Vai logo, companheira. Tô cansado de carregar, mano. Minha coluna dói. Quando o Nagato tá nesse, ele me aponta. Aqui, Nessa, pra você. Nessa, aqui, Nessa. Ah, que foco. O gato. O gato. Que foco. Eu vou conseguir aqui. Cache, safa. Sabe-a. Puxa. Tch. 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 Meu deus, meu deus, vou parar de proteger você, mano Eu tava com a mochila aberta, mano Sai, nega, tu para, sem problema Ai, mano, tô errado todo rude Não, não É a famosa rude Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Valeu, não morre nunca Tem time aqui, não é possível Não é possível sim, perdão minha Mata e tudo aí Só um dois Eu ganhei Tem um aqui na esquerda Tem, não tem Mentira Não, mano, não Socorro, tocorro Caraca, mano, deixa o repórter pra essa garota aí Repórter aí, por favor Poxa, ele tomou assim, eu botei minha Ai, não tô nem aí Eu colhei também em vez de atacar gel, cara, olha só Vai pra guru Tá dizendo que o jogo é o que? É um crack Quer ver a Nuda jogar na rosa? Ah, deixa o sapato Sem vergonha Olha o cara pra direita Uuuh Calma, meu pai, Amanda Como é que a Nuda não tomou do amor? O cara é um show, o cara é um show, amiga. Eu morro. Amiga, eu tô sem gel. Tem um P40, tem um P40, tem um P40 na mão. Bug de granada, amiga. Ai, Nanda, sem pressão, Nanda, sem pressão. Chitão, por favor. Chitãozinho, chororó. Meu deus, velho. Dois, Nanda. Como é que você vai carregar? Chega. Ai, ai. Nanda, não troca. Nanda, não troca. Nanda, não troca, não troca. Não, pai. Quero para o pai. Tem diário agora, não dá para ir hoje. Ah, mesmo, né? Bota o CS, normal. Não, não. Tanto, meu bebê, gente. Tivem pronto. Oh, não. Não tem acesso aqui, ó. Oh, pai. Oh, pai. Ai, mãe. O que é isso? Vou deixar a polrinha na frente pra morrer Os caras estão se matando, eu não acredito Os caras entram aí, eu não acredito Ah não, eu falei pra começar a ser esse ranking A Fernanda não escuta, a Fernanda é muito ruim Mas não faz isso, mas era casual, eu vou quitar Quita, quita, quita Quita aí, quita aí pro corredor A Fernanda tem sérios problemas, cara Oral Nessa, agora eu posso rushadão, caso for Jogar só rushadão? Claro que pode, velho Claro que pode, mas depois que eu pegar meu mestre Na moral Esse mestre vai sair, velho Nossa, eles quitaram, me deixaram aqui sozinha, velho Ah não, não vou quitar não Sinto muito, não vou quitar, não vou Vou matar a Butch Mentira, eu vou quitar assim, olha que merda, velho E a pessoa sumou o punho comigo Quitar, velho, só matar um aqui pra não dizer que eu não matei Ai, mãe, Bubuti Ai, mãe, Bubuti Ai, mãe, Bubuti Ai, mãe, Bubuti Pera aí, calma aí A memória Meu Deus Meu Deus Cara, só o peitão aqui tem Aqui tem, gente Aqui tem, calma Nossa Nossa Nossa, eles começaram sem mim Nossa, que beleza Aqui tem, cara Que idiota Que idiota Liga, deixa Baixaria Baixaria nada É, cê é idiota Ave Maria Ave Maria Ave Maria Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Ficando no colchão, velho Eu vou atrás de Cozinha Como o nome dele Esqueci esse nome do Guri Ah, não, Manu Nani Os caras só me dão um tiro Eu não vou jogar essa desgraça também, mas não Fica aqui, só Cadê você, gente? Cadê os caras? Cadê os caras? Eu já bati as botas Tem um aqui, chega na erra do Guri Pera ele, pera ele Pera ele, pera ele Vai lá Quero ver a próxima vez Agacha, Dani Agacha, agacha Pera ele, grama Meu celular travou Dani, não tem a verdade que eu tenho De matar o cara dele em 500 Ave Maria Celula travou Celula, meu celular é um poupa Olha a Maria com uma tarrinha Não, o que não joga nunca mais sonho Dani, meu celular também parece que tem um terremoto dentro do meu celular Parece que meu celular virou um robôzinho 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 Ficar com ela lendo pra cá Ficar com ela lendo pra cá Matou, mas ele só morre, né irmã? Maria Matou 5 naquela hora, quem matou quanto? O que? Quem matou quanto? Eu matai 5 Matou 5 Que coitada É porque esses dois têm skin igual, né? Não, mas Dani, você tem um negócio que ele não botou na skin. Agora eu morri mesmo. Ai! Que capa lindo! Henrique, olha e aprenda. Você chama todo mundo de cara de bunda, né? Ah não mano, essa merda mano, a Vidéu, a Vidéu, a Vidéu, a Vidéu, a Vidéu, tu dá uma Foi, porque eu também tava miada, esse cara tá de MP5, é o quê? Os cara não tá nem jogando mais de 12, os cara jogando tudo submetralhador, MP5, Thompson Joguei uma partida de famas, de subcapa, você vê É dois capas direto, os cara tá mó capudo de famas Eu vou arrumar a treparta, então eu vou deixar as suas caixas Mas agora aqui vai ser a primeira a morrer Sabe quem vai ser o primeiro a morrer? É, ele tá sozinho com a legenda Bora miga, bora miga, bora miga, bora miga Bora, peree Agora que migamos, tem que ficar bem posicionada Calma Uai meu seu Ô gente, como é que agulha matou? Você tem uma boca de praga da bichinha, mano Minha internet coisou, que misericórdia Meu Deus, que internet bosta É, a Bud é rata e ela tá atirando através da parede mesmo Tem que, não, é que não, é porque se fica um negocinho, um espacinho pra atirar Uhum Tem que ficar Olha Olha, esses cara parece que é muito fã de Naruto Tem um cara na esquerda, direita, costa, na frente Né não, Dani Obrigada Let it go Quatro minutos pra dez horas Chegou Chegou dez Três Acho que agora fica curioso pra ver a foto Não tem como ver a foto pro saldo que não tá abaixando E agora? Ai minha Então você é brabo diabo Mano Não, não dá Não dá Sou muito ruim Caramba, mas ela não tá abaixando essa foto, velho Manda de novo Caramba, ela não tá abaixando essa foto, velho Agora baixou a ponta Nossa, mano Cuidado bem Ah, braba Ah, braba que tem que ter lá Maconha, 4, 3, 5, 0 Já dá muito essa braba, mano E aí, Teus Tá em live, velho? Cadê a live? Teus TV Não tá em live Olha, meu time Mano, meu time é muito bom, velho Conseguiram fazer 3 em cima de 1 em cima de 3 Ai, 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 ai Rau, rau, rau Não, não First blood Não, não Não, não Não, não E aí, então. E aí, se bate, não tem que ler tudo. Mas velho, achei que já tinha feito esse negócio dessas fotos porque alguém ainda postou assim, tomara que alguém é muito hype. Aí eu ainda não perguntei se era que foi ela, velho. Mas, caraca, a mala vai ser nesse daí. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Tote, 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 tote. Quero ver. Cadê? Aqui. Meu Deus. Quando tá no grupo eu vou mesmo. Tote, tote. Quero ver. Quero ver. E aí 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 E aí